E aí amigos, aqui quem falou o Godenote trazendo mais vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio de Bonk.io Se você é aquele amigo do canal, já deixa aquele like sensacional, bora dar aquela força galera, porque vocês são incríveis, beleza? Então já agradeço aqui, deu like, bora jogar Quick Play pra ver no que vai dar, então bora lá. E beleza galera, estamos aqui, eu contra o Naruto Branco mano, o Naruto Branco, estamos aqui em um mapa bem interessante, onde eu estou tentando saber o que eu preciso fazer, já descobri, eu preciso passar por aqui ó, vamos ver, é você GD, deixa eu já falo com ele já, pera aí, sim, beleza, eu preciso descer aqui, oh my god, o Naruto Branco tá chegando, Naruto Branco tá chegando, pesa Godenote, vai, bota um peso, Ok, aqui, ai, ah lá, fica vendo ó, o cara vai falar que eu sou fake ó, quer apostar quanto que o cara vai falar que eu sou fake ó, ah lá, vamos ver, ah não, ele falou, sou muito pró, ataque, pensei que ia falar que era, ah eu já pensei né mano, o cara vai falar que é fake, aí a gente fica como né mano, só esperando, ele fala, Godenote vai ganhar essa, Godenote vai ganhar essa. Vocês viram que eu pulei, só que ele não foi mano, ele não foi galera, que absurdo isso véi, como assim você não foi Godenote, você não tá tão pesado assim, eu tô fazendo regime, não é possível mano, não é possível que seja tão pesado assim né, tá, vamos trollar galera, vai pular, toma, faleceu um, deixa eu tentar trollar mais um aqui, uh, já foi trollado também, mas não foi culpa minha, toma. Faleceu, dois pontinhos para o Godenote, vou mandar o S2 aqui, coração pra ele, beleza, já comecei na desvantagem né, morri, comecei na desvantagem porque eu já tava lá atrás né, sim, deixa eu avisar a galera que eu tô gravando, e vamos nessa, o que que é isso aqui, blue and black, ah, mas vai conseguir subir? Pou, ué, ó, só que tem um final ali galera, por que que o cara deixou, por que que o cara deixou o Naruto Branco ganhar? Não, eu não consegui entender a forma que ele joga, porque ele joga de uma forma boa cara, que loucura, com licença senhores, uh, uh, ah, eu sabia que tinha essa parede mano, eu tentei segurar galera, mas a minha emoção foi mais forte, tá, nossa, faz tempo que eu não vejo esse mapa do balão galera, Faz tempo hein, aqui é o seguinte, você consegue controlar o seu balão ó, se você posicionar dessa forma, e você também consegue trollar, tá vendo ó, ó o Naruto Branco ó, ah, foi trollado, não era pra ter acontecido isso, era pra ter jogado pra lá, mas o meu bateu ali no balão, mas vamos lá, Naruto Branco versus Marshmallow, o Naruto Branco desceu e faleceu, morreu tão fácil coitado, ele simplesmente caiu mano, olha o Caret tá até rindo lá coitado, Essa galera ia botar o troll mano, bateu e, uh, não consegui, não consegui, falece, boa, consegui, boa galera, Godenot Domination com seu rosto, né, e o que é isso, o mapa do Mario? Aquele Mario? Tá, sabemos que, na fase do Mario, se nós pisarmos aqui, sabemos que desce a ponte, correto? Mas, o que que tem que fazer depois? É só isso, mano, que da hora esse mapa velho, muito bem feito, parabéns, a arte desse jogo tá bem bonita, muito bem feita, por que não, oh, por que que... Vocês, eu quero que vocês me explicam uma coisa, por que as vezes eu bato na pessoa, e é como se, tipo, não tivesse nada assim, considerado o peso, sabe, é estranho isso, né, a pessoa tá mó pesadona e... E aí, pra que que serve essa árvore de Natal, que não faz nada? Pra que que serve? Eu morri de novo? Eu não entendi nada agora, tá, é tipo uma guerra de Jedis Natalinos, é isso, só que o outro foi... O cara foi com a... Aí, voltou, sumiu, ele... Sumiu, mano, tipo, não fez nem barulho, só, pum, morreu, caramba, velho, o cara foi incrivelmente falecido, vamos ver, ó, nossa, mandei o cara pro mundo da lua, essa partida foi muito rápida, essa partida foi muito rápida, e esse foi o primeiro ponto do Gutito, parabéns, Gutito, primeiro pontito do Gutito, E vamos dominar aqui, ó, vamos dominar, opa, não, calma, dá pra ir dominar por aqui, ó, dá pra dominar por aqui, ó, o Naruto branco, ó, não, equipe Rocket decolando de novo, esse Gunanaut é fake, sim, verdade, sou muito fake, o que é isso, noob, duck, undercover, ok, Minecraft, é o noob do Minecraft, é isso, ou, toma, Vai ficar pro lado, você tem certeza, meu querido Pou, ah lá, vamos ver agora, eu e você, meu chimelo, toma Esse mapa aqui, mano, esse mapa com o Denote é Domination, mano, Domination Society Olha aí, olha aí, olha aí Olha aí, vamos lá, fazer o nosso pedido Exalá, exalá, não importa o que aconteça, nossa senhora, mano, as Dragon Balls estavam caindo, eu pensei que poderia fazer ser, se fosse real ia ser com letra maiúscula, melhor, melhor forma de falar que eu sou fake, mano, se fosse real, ele estaria com, nossa, mas essa foi linda de, ô, ô, Gutito, ô, 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 mas o que foi isso, mano, o que que foi isso? Eu tô ali, batalhando pra conseguir segurar o mapa, o cara vai lá e me mata, mas o que é isso? Mas o que, ela tá rindo ainda, cuidado que esse mapa, eu esqueci que esse mapa era troll, meu, se você encostar ali, não, nossa, tem cara que dá sorte, tem cara que dá muita sorte, esse Naruto branco deu muita sorte, mano, ele deu muita sorte, impressionante a sorte que esse garoto deu, mano, vai bater em mim, olha lá, faleceu, talba, calma, que aqui tem que ser Tem que ser ligeiro, ah não, Marshmallow não bate em mim não, meu filho, aí eu quero pegar e dominar lá, meu filho, beleza, outro, galera, esse daqui tem que subir, ok, sobe, 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 ué, eu não tenho força pra subir, mano, não tem, não consigo entender que tá rolando comigo aqui nesse bunk hoje, porque, mano, é impressionante, calma, galera, vocês estão com pressa? Vai lá, então, falece aí, falece aí, vai lá, dominei, Não tem nem como entrar aqui, ó, tá fechado, era pra ser troll esse mapa? Vai entender, né, beleza, toma, beleza, ah lá, ó, aí os caras já começam a competir aqui em lugar, ó, cuidado, pô, ah, porque bola fica, não, não fica não, é só detalhe, né, e o medo de bater ali, volta, Mano, esse Naruto branco, ele tá muito suspeito, velho, porque ele bate em mim, só que ele, tipo, não tem um nível pequeno de força, o cara é monstro, mano, não é Naruto, ele tá ali disfarçado, é o Goku, porque não é possível, é muito forte, faleceu, Gotito tá virando jogo, Gotito tá pensando o que, mano? O Gotito não tá de brincadeira, não, mano, ah lá, esse mapa aqui, ele vai, ele fica girando conforme você vai batendo aqui, né, ó, ah lá, onde já se foi, ó, tá vendo a força do Naruto? Cês tão vendo? Tipo, o cara é muito forte, mano, o cara bate assim, ele tem como se fizesse muito peso no personagem dele, mandei pro mundo da lua, mas ele vai voltar, ó, fica vendo, ah, não, 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 Menino sortudo, ô, menino sortudo, menino sortudo, menino sortudo, esse menino, ah, esse mapa aqui a gente já sabe como funciona, né, toma, vai lá, bate em mim, obrigado Não, não deixe o marshmallow, domina, essa é a de sorte, tá vendo? A sorte virou pra mim, meu amigo, tá pensando o que? Nossa, quanto mapa desse, né, perceberam que tem muito mapa desse? Ah, galera, galera, ficaram tudo pra trás, ó, bateu, gibrei, beleza, domina, domina, esse ponto foi lindo, né, esse ponto foi lindo, galera, na moral, mano, que pontinho lindo, Esse foi sensacional, na moral, ué, olha lá, o cara flutuando, mano, what the fuck, o cara flutuando ali da pontinho, que que é isso, mano, que que é isso, isso daí não vale não, hein, tá suspeito, olha lá, olha lá, ah, não, é porque o mapa tem gravidade, né, é isso, é, o mapa tem gravidade, pelo jeito, ou ele tá bugado, deve tá, ou tá bugado, ou não, né, Não sei Entra, 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 trulei, 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 beleza, trulei, toma, vai lá, vai lá pra cima, vamos pegar o Naruto branco, ui, faleceu Ah, morri, eu morri de bobeira agora, essa daqui eu morri de bobeira, eu nem devia ter feito aquilo, eu pensei que eu ia batendo em cima, eu conseguiria tirar ele da plataforma, mas essa foi de bobeira, olha lá, vamos ver, Naruto branco Ai, ai, meu coração, meu coração, isso não é possível, isso não é possível, mano, olha lá, já se foi ele também, cai meu filho, cai, ele volta, ele consegue voltar fácil Muito suspeito, Naruto, você é muito suspeito, Naruto branco, eu não consigo, eu não consigo aceitar, mano, você é muito estranho, mano, você é tipo, tem alguma coisa ali que não tá da forma que eu já vi no bom aqui, sabe, ele tá muito forte Não sei não, viu, suspeito muito, vamos ver, faleceu Engraçado que os dois explodiram junto, né, eu acho que o Naruto branco eu não sei, mano, não sei, o que eu não sei pra isso fazer aqui? Morrer, pelo jeito Ah, tinha que empurrar esse lado, pera lá, não conhecia esse mapa Não conhecia esse mapa Vamos nessa, maluco, toma Olha, ele não cai, ele não vai cair, ó Ele não cai fácil, mano, tá pensando o que? Ele vai voltar de novo, ele vai usar um jutsu ali, ó Não sei, viu, Naruto branco, Naruto branco, olha lá, o Gotito foi, ó O Pedro também, o Pedro vai, só que o Pedro vai voltar, ó O Pedro vai voltar igual um meteoro de Pegasus, ó O bichão tá bruto Ih, faleceu Bati, sem dó, galera, só Pou Falta um ponto pra 10, galera, que é o meu objetivo, hein Um pontinho pra 10 Olha lá, que coordenote chato Pronto, um ponto pra 10, consegui Olha esse mapa bonito, meu Olha que mapa bonito, Stick Fight, galera Stick Fight no Bonk Olha que da hora, mano Fizeram o mapa do Stick Fight aqui no Bonk Olha lá, vamos ver Nossa, ia bater no Naruto branco de uma forma Vocês conseguem entender a forma que esse cara é sortudo, mano? Eu não consigo, eu não consigo, velho É muita sorte Eu não consigo entender isso O cara consegue... eu dei uma batida nele, ele bateu pra todo lado Era o momento pra ele falecer, mano Não sei, Naruto branco Eu estou suspeitando de você, Naruto branco Eu não admito Você está suspeito demais Olha lá Aí só faltava ele bater em mim e me eliminar Que mapa é esse? Eu nem li, galera Parece ser de algum jogo Não sei explicar pra vocês Mas parece ser de algum jogo Olha lá, vuxaia lava, meu filho Não! Eu fui tapeado Eu não estava nem olhando para o Gutito Ele estava falando que eu estou nele Nossa, que mapa Olha É o mapa daquele joguinho lá Mas eu nem tinha percebido Que tinha aquele chão lá Valeu, Gutito Vai cair aqui também Ah lá, voltou Ganhei Sensacional, sensacional Então é isso, meus amigos Espero que vocês tenham gostado Das partidas de hoje Foram mapas incríveis E Naruto branco Eu estava brincando, tá? Você é um ótimo jogador Assim como o Gutito também E também aquele outro jogador Parabéns à galeria Que estava aqui jogando Sensacional Muito divertido Os mapas E mapas incríveis Muito obrigado a você que assistiu Deixa o like Para dar aquela força Até o próximo Um abraço E falou Tchau Tchau Tchau